Nesse período da Universal, quantos artistas você descobriu que você olhou, bateu o olho e falou sucesso? Eu lembro quando a gente contratou a Ivete, o apelido das pessoas. Quando eu falei, vamos contratar a Ivete. Eu fui com a minha mulher num show dela, ficamos chapados com a Ivete. E o personagem dessa menina é a Ivete Sem Graça. Mas ela já era como ela é hoje, assim? Ela era linda, como sempre foi, né? Uma grande cantora e não tinha um repertório campeão. Mas era... O que a gente fez foi dar... fazer a moldura em torno, né? E deu certo. Mesma coisa o Zeca Pagodinho. Quando a gente falou, vamos contratar o Zeca. Não, esse cara acabou. Não existe isso. Não existe um bom repertório. Então foi Ivete, Zeca, de novo o Wando que a gente trouxe, que foi também uma explosão. Antes disso, acho que ele me perseguia. O AGP, né? AGP.